Podem lançar ele na prisão Como Paulo e Silas Ele entoa um hino em adoração Podem jogar ele na fornalha Como Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele adora só um Deus que nunca falha E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalha ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria, adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora e adora não importa Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adora e adora não importa Adorador Além das circunstâncias é adorador Se a bênção lhe alcançar É adorador É adorador Mas se pelo vale tiver que passar É adorador Se o celeiro transbordar É adorador Mas se a figueira não brotar É adorador Adorador Adora e adora não importa Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adora e adora não importa Além das circunstâncias é adorador 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 E se tudo ele perder, como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador, ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos, tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador, adora e adora não importa a dor Além das circunstâncias é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Adorarei Ainda que tirar em mim Ainda que tirar em mim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar na letra da canção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorarei Então adorarei Sou adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me inspirar na letra da canção Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em mim A vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em mim A vida Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E luta sabendo o que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema Te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então pode lutar E luta sabendo que irá vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo 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 Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor E te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo E os teus filhos comigo Teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Oh, 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 oh Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova e às vezes faz um charme Passeando entre os fogos Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com povas, não vou me intimidar Não soco minha fé, não cresço de orar Daqui não vou sair, não deixo meu lugar Podem preparar a cova Leões, as jaunas podem me aderrar nas corcas Ou mesmo, os malhas sete meses aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem se ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho perfeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu será um campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Tu serás o campeão Guarta contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Palavra contigo o segredo E o segredo O segredo O segredo Sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar a terra inunda Pois tenho em minhas mãos todo poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lance, corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas, tal como em terra seca Acalma a tempestade e o forte furacão Concretos e buzinas que esmuralha vira o chão Com apenas um sopro, abri o mar ao meio Eu faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir não há defeitos Eu mando e desmando, eu faço e desfaço E quando entre em cena quebra o arco e corta o laço Queimo os carros no fogo, sou Deus e livramento Acalma o meu coração e creio que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje com tua vitória Tanta que eu faço, olha que eu trabalho Faz a minha obra e esse mau disfarço Pode escutar comigo e crer no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida eu sou, na tua família eu sou Na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou No teu sustento eu sou, teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro do trono Exalto o milhado, dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando, eu faço e desfaço E quando entro em cena, quebro o ar e corto o laço Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento Acalme o coração e credo que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje com tua vitória Tanta que eu faço, olha que eu trabalho Faz a minha obra e esse mau disfarço Pode contar comigo e crê no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida, na tua família, na tua saúde No teu futuro, o teu sustento Teu livramento, eu sou Na causa impossível, eu sou o que sou E sabe, eu sou reis, também tiro do trono Exalto o milhado, dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Quem tem um ente querido No leito de um hospital Querendo sobreviver Em fase terminal Já foi diagnosticado Que ele não vai resistir Só aí entendemos Marta e Maria Chame o mestre pra vir aqui Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra expulsar a enfermidade Pra expulsar a enfermidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de um sombra A sombra de Pedro A sombra de Pedro tinha um som Ver o milagre se realizar Curar 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 o milagre se realizar Só Deus pra fazer milagres Eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra expulsar a enfermidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha unção Quem chegava enfermo saia ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor desta unção Pra ver o enfermo ficar ação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Eu vou estender as mãos E milagre acontecerá Porque tem muita unção Este lugar Este lugar E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor desta unção Pra ver o inferno ficar ação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos arados Independente de onde você estiver Receba a sua cura agora em nome de Jesus Mutilado por mim Sacrifício de amor Numa cruz te entregou Como um cordeiro mudo Ele foi o seu corpo, o pão O seu sangue, o vinho A coroa que era minha Ele usou Todos meus pecados Ele carregou E a morte que era minha Ele morreu Sua face marcada pela dor Mas o seu coração Cheio de amor E esta ceia é pra lembrar O sacrifício do Senhor Ah, eu me lembro de suas mãos O grande prego O grande prego perfurou E aquela cruz que era maior Que o seu corpo arrebentou Uma lança Uma lança perfurou A coroa que era minha A coroa que era minha Ele usou Todos meus pecados Ele carregou Todos meus pecados Ele carregou Um coração Cheio de amor E esta ceia é pra lembrar O sacrifício do Senhor Ah, eu me lembro de suas mãos O grande prego perfurou E aquela cruz que era maior E o seu corpo arrebentou Uma lança perfurou O seu corpo Eu não merecia nada Mesmo assim Ele me amou Eu não merecia nada Mas foi Até o fim Não tem aparência Mas Deus escolheu Não ora bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não canta bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita Mas quem te capacita É o soberano Deus Deus No meio do mato No meio do mato No campo Olhando as ovelhas Estava o rapaz Da casa o menor Malhando o trigo no lagar Estava o homem De família pobre Se achava o menor Mas Deus trabalha Mas Deus trabalha diferente Não olha a aparência A ver o coração Não diga que você não pode Pois foi eu quem mandei Então cumpra a missão Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou teu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então falha o que eu mandar Alguém pode perseguir E zombar dos sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não orar bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não cantar bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita Capacita é o soberano Deus Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou o meu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar um gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então faça o que eu mandar Alguém pode perseguir E zombar dos sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Deus responde por você Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não orar bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem orastória Mas Deus escolheu Não cantar bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Soberano Deus Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Soberano Deus Mas quem te capacita É o soberano Deus 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 Não tem ninguém aqui Maior que Ele A estrela que brilha Que é Ele Nada acontece Além do querer Se eu choro Se eu choro É porque sinto A presença dEle Só estou aqui Por causa dEle Só estou aqui Por causa dEle Solto a minha voz É pra louvar a Ele A Ele Fiz essa canção Em homenagem a Ele Não murmure Não reclame Adore a Ele Aqui é tudo dEle É pra Ele O meu louvor e o seu louvor É pra Ele A mocidade que cantou É pra Ele E a igreja que adora e glorifica Ele Com Ele Com Ele A igreja está de pé Sem Ele Nada existe Nada é Com Ele O crente marcha no mistério E vence pela fé O quarto homem da fornalha É Ele Quem peleia achar por você É Ele Quem abriu o mar vermelho Foi Ele Quem vai exaltar você É Ele É Ele É Ele É Ele É a sabedoria A glória e o poder Aqui é tudo dEle É tudo dEle Do maior ao menor É tudo dEle Da porta ao altar É tudo dEle Não queira se assaltar É tudo dEle É tudo dEle Pra Ele Por Ele Só Ele é Deus do Universo Criador de tudo O grande aqui é Ele Adore 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 a Ele Adore 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 a Ele É pra Ele o meu louvor e o Seu louvor É pra Ele a mocidade que cantou É pra Ele a igreja que adora e glorifica Ele Com Ele a igreja está de pé Sem Ele nada existe, nada é Com Ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha É pra Ele quem peleja por você É pra Ele quem abriu o mar vermelho É pra Ele quem vai exaltar você É Ele É Ele quem se for você É Ele a sabedoria A glória e o poder aqui é tudo dEle É tudo dEle Do maior ao menor é tudo dEle Da porta ao altar é tudo dEle Não queira se exaltar é tudo dEle É tudo dEle Pra Ele, por Ele, por Ele Adore a Ele, por 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 Ele Presos em cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua, nunca se entrega Pelo mundo afora são mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração está livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Desde a igreja primitiva Os cristãos são perseguidos por amor a Jesus E ainda hoje eles são perseguidos Mas hoje aqui você é livre para adorar Levarei Eu também Eu também Minha cruz É por uma coroa troca Livre eu estou Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Mas nem a morte cala Fiel adorador Fiel adorador Toda história tem começo Tem o meio e o final Mas é Deus que determina O momento triunfal No começo é tão difícil Dá vontade de parar Pois na estrada há espinhos E a gente tem que passar E no meio do caminho O inimigo vem sondar Quando a prova está difícil Será que ele vai adorar? O inferno está torcendo Pra você não conseguir Mas Deus escreveu sua história Se prepare seu final Vai ter surpresa E vai orando Enquanto Deus está agindo O inferno está tremendo Com a unção que está caindo Pois é louvando Quando a gente está na prova Não há luta sem vitória É adorando o que se vence Vai adorando, irmão Não perca a visão Sua vitória está um passo A sua frente Não pare de clamar Continue a cantar É adorando Que a prova a gente vence Vai adorando, irmão Deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história Vai terminar Mas o melhor de Deus Ficou para o final O seu momento vai ser triunfal E no meio do caminho O inimigo vem sondar Quando a prova está difícil Será que ele vai adorar O inferno está torcendo Pra você não conseguir Mas Deus escreveu sua história Se prepare seu final Vai ter surpresa E vai orando Enquanto Deus está agindo O inferno está tremendo Com a unção que está caindo Pois é louvando Quando a gente está na prova Não há luta sem vitória É adorando Que se vence Vai adorando, irmão Não perca a visão Sua vitória está um passo A sua frente Não pare de clamar Continue a cantar É adorando Que a prova a gente vence Vai adorando, irmão Deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história Quem escreveu sua história vai terminar É surpreendente Surpreendente é o seu final Surpreendente é o seu final Pois o começo pode parecer difícil Persevera, não desiste O melhor vem no final Vai adorando, irmão Não perca a visão Sua vitória está um passo Sua vitória está um passo Não pare de clamar Continue a cantar É adorando Que a prova a gente vence Vai adorando, irmão Deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história vai terminar Pois o melhor de Deus Ficou para o final O seu momento vai ser triunfal Vai ser triunfal Quem me vê cantando Pensa que em todo tempo Foi só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo Com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava Que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto E palavras de conforto Me dizia Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água pra você Bebê Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu dou Exalto, humilho, abato E ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna De fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo Exalto, humilho, abato E ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Certo de ti Sei que és real E vives sem mim Quero ouvir Anjos cantando Em uma só voz Aleluia Aleluia Santo, 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 poderoso Grande eu sou Que é digno Não há ouro Poderoso Grande eu sou Grande eu sou Quero estar perto Do teu coração Amar tua palavra Ouvir tua voz Quero sussurros Quero sussurros Convido outra vez Em uma só voz Aleluia Santo, 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 poderoso Grande eu sou Que é digno Que é digno Não há ouro Poderoso Grande eu sou Aleluia Santo, santo, poderoso Grande eu sou Que é digno Não há ouro Não há ouro Poderoso Grande eu sou 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 Montanha se abala Demônios vão fugir Ao ouvir que o Senhor Jesus É o Rei dos Reis Não há poder do inferno Nada existirá Diante da presença E do poder do Grande eu sou 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 Aleluia Santo, 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 poderoso Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Santo, 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 poderoso Grande eu sou Grande eu sou Que é digno Não há ouro Poderoso Grande eu sou Não há Deus como tu 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 Santo, Santo Cante conosco Santo Cante que Ele é Santo Cante que Ele é plenaroso Na sua costa está escrito Que Ele é rei do sol A raiva já espada Oh, o Senhor é santo Plenaroso Cante o som Criante o som Não há outro Plenaroso Cante o som Cante o som Cante o som O céu se cala A um silêncio Quando aqui na terra As mãos de Deus se movem E não tem nada que impeça Deus agir Através do Teu louvor Um adorador Um adorador Um adorador Dentro da prisão Um adorador Em meio a fornalha Um adorador Na cova dos leões Um adorador Que o céu Que o céu silencia O céu se abre E com seus acordes E com seus acordes Faz o mal ir embora Faz a diferença Deus aqui na terra Adorador E com seus acordes Com o teu louvor Com o teu louvor Oh Pai Oh Pai Eu sou tão falho Sou um pobre pecador E com o teu louvor E com o teu louvor E as vezes me esqueço O quão grande é o teu amor As vezes eu reclamo As vezes eu reclamo Quero sempre ter razão Me esqueço que Tua graça É o que me traz salvação Pai Pai me ajude A ser melhor E em verdade Te adorar Esquecer o que passou Esquecer o que passou Me ajude a perdoar Me ajude a perdoar Já não quero ser Já não quero ser Mais Teu Eu quero o que vivas Em mim O meu coração é Teu Tua vontade cumpra em mim As vezes eu reclamo Quero sempre ter razão Me esqueço Me esqueço que Tua graça Tua graça É o que me traz salvação Pai Pai me ajude Me ajude a ser melhor Pai me ajude Já perdoar Já perdoar Já perdoar Já não quero ser Mas eu Eu quero que vivas Tua graça Tua graça Tua unção Tua unção Eu quero Eu quero que me abraça Sem rancor Esquecer Esquecer o que passou Pai Pai me ajude a perdoar Pai me ajude a perdoar Eu não quero ser Eu não quero ser Mais Eu Quero que vivas 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 N Granada Eu pincerei aqui Celo amor luar e lá terei um corpo Transformando novas veste Corro ganhar No dia e não terá No dia e quando terá Da noite e não virá Só haverá um grande coro Da dança do sábado Já se aproxima o grande dia Não sei a hora, mas posso afirmar Que ele jamais falhará Sua palavra em vão não voltará Alegra-te noiva, alegra-te igreja Mantenha a fé, o noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão, então mantenha firme tua posição Guarde a palavra, mantenha a palavra Escondida no teu coração Vamos todos ensaiar a canção que cantarás Diante do grande trono Santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater os bons combates e vencer Pra coroa conquistar Profetiza sim, igreja Não ficarei aqui No céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar Um dia então será A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando o santo, santo é Jeová Alegra-te noiva, alegra-te igreja Mantenha a fé, o noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão, então mantenha firme tua posição Guarde a palavra, mantenha a palavra Mantenha a palavra escondida no teu coração Vamos todos ensaiar a canção que cantarás Diante do grande trono Santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater os bons combates e vencer Pra coroa conquistar Profetiza sim, igreja Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar Um dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando o santo, santo é Jeová Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Ó igreja amada, se prepare pra poder no céu cantar Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Ó igreja amada, se levante e comece a cantar Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar Um dia então terá E a noite não virá Só haverá um grande coro Cantando Santo, Santo é Jeová Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar O dia então será A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando Santo, Santo é Jeová A noite não virá A pesca já passou da hora No barco não existe peixe Tu dizes ó meu Deus e agora Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossas experiências Falharam nas tentativas Tu segues pra afindar a pesca E ancorar o barco A beira da praia se ouve uma voz Trazida ao vento Som sem igual Que fala contigo Com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede sobre o mar É a ordem que Jesus mandou Não temas, não duvides, não se turbe e se anime Foi ele quem te ordenou Vai em teus vizinhos Pega vaso, pega cestos Porque vai ser linda a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser grande a pesca Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus mandou Ele mandou Trazer todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou E eu atendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui E pra receber a benção Porque Jesus chegou A beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Som sem igual Que fala contigo Com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede sobre o mar É a ordem que Jesus mandou Não temas Não temas, não duvides Não se durme, se anime Foi Ele quem te ordenou Vai em teus vizinhos Pega vaso, pega cestos Porque vai ser linda a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser grande a pesca Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou E eu adendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Ele mandou E eu adendo agora Doença vai embora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Todos que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Saara Deus me apareceu esta noite E comigo falou Me mandou sair do meio Da parentela E de onde estou? Sairemos Por esta terra sem destino Pois disse Deus A terra eu te mostrarei Sara vem comigo Pois a voz do meu amigo Eu obedecerei E sem destino saiu Não tinha nada na mão Mas a fé e a obediência Ardia em seu coração E as estrelas do céu O Senhor mandou contar E lhe disse ser fiel Pois eu vou te abençoar Pai de uma grande nação Nesta terra te farei Amaldiçoo quem te amaldiçoar E quem te abençoar Eu abençoarei Eu abençoarei Parece ser fiel Tudo e sai Obedecer Obedecer Tudo Ele vai prover, até tua família vai entender Se foi Deus quem falou, eles irão com você Parece ser fácil, mas não é, ouvir a voz de Deus e obedecer Sair no mundo pra viver de pé, sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar, nem como, nem quando e nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai Obedecer Está em falta homens que tenham coragem de viver de pé Obedecer Está em falta homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Fica tranquilo, pois o Deus que falou, tudo Ele vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou, eles irão com você Obedecer Obedecer Está em falta homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Fica tranquilo, pois o Deus que falou, tudo Ele vai prover Até tua família vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou, eles irão com você Obedecer 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 É grande o poder daquele que está Acima das estrelas e também do mar Bem longe de tudo que os olhos podem ver Além do que se pode entender É impossível alcançar a dimensão E descrever a glória daquele ancião De dias ancião que tem todo poder Que o mundo e o universo não podem deter Trovões É o estralo de sua voz A terra são poeira de seus pés Vulcões são faíscas comparados ao fogo que flameja em seu olhar Clarões são apenas um sinal de um evento sobrenatural Não há na terra, no céu e no mar Uma coisa que se possa comparar Ele tem Tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo o poder no céu e aqui Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Como outros pães de peixes assim Ou uma multidão Deus Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse imenso meu Que tem todo o poder no céu e aqui Esse é o meu Deus Ele tem Tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo o poder no céu e aqui Esse é o Deus Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Com poucos pães e peixes assim Com poucos pães e peixes assim Ou uma multidão O Deus Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Esse é o Deus Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse imenso Que vai além desse imenso O Deus O Deus O todo poderoso adorado Adornar Amém 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 Não irá cair Minha família é de Deus E não abro mão de nenhum dos meus Já entreguei minha casa toda, ela pra Deus Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a base em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Fiz meu alicerce sobre a rocha Toda minha paz está em Ti Pode vir a tempestade Mas a minha casa não irá cair Minha família é de Deus E não abro mão de nenhum dos meus Já entreguei minha casa toda, ela pra Deus Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a paz em Deus Mas a paz em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a paz em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Não, 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 não Não vai destruir Não, 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 não Minha casa o mal não vai destruir Não vai destruir Em meio a perseguições E as afrontas de Penina Ana não parou Em meio a um mundo corrompido E perseguido Débora continuou Em meio a tantas aflições E tantas perdas Noemi se preservou Em meio a tanta solidão E dificuldades Ruth pelejou Todas essas mulheres Passaram por tantas aflições E não pararam Rejeitadas Mulher marcha Não entendendo nada Mas eu vou marchar Quem vai na minha frente É o leão de Judá Mulher marcha Então marcha Não pare de lutar Nessa peleja Deus confia em ti E vai te exaltar Desenganha essa espada E sai pra guerrear Mulher marcha Então marcha Não pare de orar Por esta casa A partir de hoje O inimigo vai te respeitar Jesus Cristo Em sua casa vai chegar Mulher marcha Então marcha Jesus está contigo Nesta causa Nesta prova Se você não se entregar No final você vai triunfar Todas essas mulheres Passaram por tantas aflições E não pararam Rejeitadas Sensíveis E até mesmo angustiadas Mas ergueram a cabeça E escolheram marchar As famílias estão perdidas Mas eu vou marchar Casamento por um triz Mas eu vou marchar O meu filho desviado Mas eu vou marchar O celeiro está vazio Mas eu vou marchar Mesmo angustiada Mas eu vou marchar Não entendendo nada Mas eu vou marchar Quem vai na minha frente É o leão de Suda Mulher marcha Então marcha Não pare de lutar Nesta beleza Deus confia em ti E vai te exaltar Desenganha essa espada E sai pra guerrear Mulher marcha Então marcha Não pare de orar Por esta casa A partir de hoje O inimigo vai te respeitar Jesus que tem sua casa Vai chegar Mulher marcha Então marcha Jesus está contigo Nesta causa Nesta prova Se você não se entregar No final você vai triunfar Deus abre o mar O muro cai Essa providência vem Deus liberta Dentro da sua casa Só para o inimigo Envergonhar Leão jejua Quando ela é fria A tua cura vai chegar Só depende hoje Da tua escolha Parar ou marchar Hoje Deus está listando Mulheres que estejam dispostas A lutar pela sua casa Pela sua família Pelo seu ministério Pela sua igreja Vem mulheres Então marcha Não pare de orar Por esta casa A partir de hoje O inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa Vai chegar Mulher marcha Então marcha Jesus está contigo Nesta causa Nesta prova Se você não se entregar No final você vai triunfar No final você vai triunfar Não vai te ver Não vai te ver Não vai se entregar No final você vai triunfar Não vai te ver Não vai te ver O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar Lá verei meu pai, lá verei minha mão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora pra Sião Ah que saudade, ah que saudade Não quero fazer comparação, sou o resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui, ah que saudade O maestro que a banda regia, o coral cantava com muita ousadia E as crianças empunhando a espada e dizendo gigante vai cair Os jovens cantavam em fervente oração As irmãs cantando com muita unção Era marca de uma igreja que chegava pra nunca mais sair A irmã levantava pra entregar profecia Deus honrava tudo que ela dizia, ah que saudade Ah que saudade, ah que saudade Não quero fazer comparação Sou o resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui, ah que saudade O maestro que a banda regia, o coral cantava com muita ousadia E as crianças empunhando a espada e dizendo gigante vai cair Os jovens cantavam em fervente oração As irmãs cantando com muita unção Era marca de uma igreja que chegava pra nunca mais sair A irmã levantava pra entregar profecia Deus honrava tudo que ela dizia, ah que saudade Ah que saudade, ah que saudade Ah que saudade, ah que saudade Não quero fazer comparação Não quero fazer comparação Sou o resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui, ah que saudade Por que ele vive? Posso crer no amanhã Por que ele vive? Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Como pra entregar o meu Jesus Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Como que ela dizia, ah que saudade Sou o resultado desta igreja de oração Ah que saudade Ah que saudade Amém. 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 Quem partiu, partiu, quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Aviões sem pilotos voam para o abismo, trens desgovernados e ônibus também. Mães desesperadas e filhos sumidos, grandes e pequenos tremendo também. Quem sabe tirar foi o arrebatamento, quem não sabe tirar marcianos levarão. A verdade sagrada e escrita é essa, Jesus o seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou, quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou, quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou, quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem partiu só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem partiu, faquelas horas, pra quem partiu é festa. Bem playa udah e Medien. Se a childe vai fazer�dt him軍 e Έ Quem partiu é festa. Não vai terminar assim Isso não é o teu fim É Deus quem te fala É Deus quem te fala Toda prova tem limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abre o caminho Pra você passar Está providenciando água no deserto Pra você tomar Toda prova há um tempo Dela terminar Toda batalha há um dia De se vindar E essa prova que tu passas A que hoje Deus marcou para terminar Então canta 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 pois chegou o tempo de cantar Então louva 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 pois chegou o tempo de adorar Não vai ter muralha Não vai ter gigante Não vai ter fornalha Nem que se levante Que vai impedir o que Deus projetou Pra tua vida Não tem filhos teus Não tem amorreus Não tem saduceus Que tome o que é teu Se faltou tem mais E se não tem nada O Senhor multiplica Deus vai entrar Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te preparar Te prepara pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem quebra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vou ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser a sua fé Canta a luz e me dá glória Pois hoje na sua história eu escrevo a vitória Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro pra você Vai restaurar Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem quebra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vou ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser a sua fé Canta a luz e me dá glória Pois hoje na sua história eu escrevo a vitória Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem quebra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vou ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser a sua fé Canta a luz e me dá glória Pois hoje na sua história eu escrevo a vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Quando eu ouvi aquele incircunciso filisteu Afrontar o povo de Deus, eu não aceitei Observei que Israel estava temente Pois não tinha um valente pra lutar contra o filisteu Me aproximei e me ofereci Falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo, pois era pesada Peguei minha funda e juntei cinco pedras Tomei coragem e avancei então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou, me mediu e zombou É esse o soldado que me mandaram de valor Prometeu me matar e dar a minha carne aos corvos E me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim Porém eu vou a ti, em nome do Senhor o grande Ele lutará por mim Em nome do Senhor ninguém vai te tocar Em nome do Senhor ninguém vai te deter Em nome do Senhor ninguém vai te parar Em nome do Senhor ninguém vai te vencer Em nome do Senhor não vou te destruir Em nome do Senhor o gigante vai cair Em nome do Senhor vão ter que se humilhar Em nome do Senhor você vencerá Em nome do Senhor tudo será diferente A derrota do Goliath só é iminente Em nome do Senhor o grande é quem vence O pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem o temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se ele tem gole astral e pra você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zombou e até duvidou Vai ter que te ver saindo o vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se ele tem gole astral e pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo e você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zombou e até duvidou Vai ter que te ver saindo o vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Eis a vitória virá em nome do Senhor